E a técnica de dois grandes goleiros dominando a cena. O palco é o Maracanã. João Leite, pelo Atlético. Oi, Robson. Obrigado pelo contato. Queria mandar um grande abraço para todos da tecnologia cristã. Aqui o João Leite, ex-goleiro do Atlético da Seleção Brasileira. Um dos fundadores de Atletas de Cristo, com a Eliana Aleixo, minha esposa, já há 45 anos. E temos alegria de compartilhar esse momento tão importante dos hinos tão fundamentais para a nossa conversão e para a nossa vida cristã. Desejo muito sucesso nesse encontro, com tantos inscritos já. E queria deixar aqui uma lembrança do hino da noite da minha conversão, em 1977. Atribulado o coração, em Cristo a livre encontrarás. Consolo, paz e seu perdão, sem dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor, ó, vem e vem já. Sucesso! Grande abraço, né amor? Assim! Hahaha! Tchau! Não!